E tem dinheiro ao redor, mas também dá melhor Mexe que dá B.O. Negra tá tudo bem, pô chamar as amigas lá Tô partindo a mais de cem, mais de mil eu sei pá Light é em cor-de-rosa, se toca da levada venenosa Fala, então se toca que ela gosta, meus monotrap está a variar Não encosta, desculpa, comenta que nunca segui sua visão Pra mim que eu tava rica e não falho a intuição do canal Vou deixar eles perceber, vou tomando tudo, pegar uma lá de correr Tô tenta ver, tenta ver, tenta ver Mano, eu falei de ser, não dizer, pode pá Eles querem me prender, só porque vou fumar Minas tudo bem, vou fudido aqui, vou fudido aqui Que que pega a plaza? Deita, bonita na casa Deita, deita, cê não vale nem sua peita Respeita que nóis te respeita Perdeu, passou de carro, mas não parou meu voo Tempo tá passando, os verdadeiro vigor Tô julgando, mas que eu faço, subindo vários degraus Veja cê não passa mal, veja cê não passa mal Mina, vou te levar pra praça Vem, pode que serve pra nessa dança Não duvida que nóis alcança, bem MVP é o 10, cê não understand Chama que ela vence, é, chama que ela vence, é, chama que ela vence, é, chama, chama Chama que ela vence, é, chama que ela vence, é, chama que ela vence, é E eu não faço drama, pode que faz pena Ela liga o rosa pra poder fumar uma grama Com a caneta muito cara, mesmo para cara Já ouvi seu trap, mas nunca compara E ela sabe que cê mente pelo olhar difrado É meu bom de parasita na caixa da prata Com a corrente ouro, com a corrente lara Eu tô querendo tudo porque mano vem do nada Esqueço todo mundo, ela vem belada Ela é mais do que eu pensava Mina tu entendendo é nada Mina tu entendendo é nada Serve mais limpa nóis A tropa do que as de nóis A doca menor veróis Nada pegar com nóis Mina tu entendendo é nada 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 Serve mais limpa nóis É a tropa do que as de nóis A doca menor veróis Onde que nóis tá? Fih bota sua visão pra subir Sabe o telefone no coxê? Liga lá, liga lá, liga lá Mina eu não sei, juro não sei Que quem pega nesse corpo que eu me adicei Pisa noite vira dia feito se doca de guia Meu mano ela dizia que tudo seria difícil Enquanto vivo somos ledas Ledas, ledas Sabe eu não espero que você entenda Vai hoje eu faço trempa mesmo caso que eu não falo Vários MC que to no draft embalo Nova vira chefe com o poder da voz E o modo adversário trazendo isso pra nóis Vai antes não deixava agora vem para que é nóis Tô perdendo ao tempo com relógio ocupais Tô de janela abaixada Olé de BM e tintura cromada Ele que é o pá das paradas Jogando se toca uma 9 cromada O celular virou Transação de dólar já direto de Moscou Nega cê me chama que eu vou Não importa onde que eu vou Deixa ela viver Deixa o cidoca beijo o corpo dela Ela, mina que eu sou parasita dela O outro é chamando mas nem sempre eu quero ela Hoje eu sinto vivo e não só pelo estilo Vai hoje o cidoca fiota e cheito Hoje eu viro jogo sabendo que eu nunca minto Hoje eu quero ela um paco mais bem vindo Olha aqui que eu to voando Cipá e ela passa rebola Não dá que essa mina é muito louca Louca e nós é pouca As poucas quero a sua boca É, minha visão é só você Mulher, vou partir lá pra Dubai Já é, tô partindo com a minha gata Até Cássia todo mundo ela vem pelada Ela é mais do que eu pensava Mina tê 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 herenada Mina tê 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 herenada Serve mais limpa noize A tropa do que a chinoize A toca menor feroize Nada pegar com o noize Yeah 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 I Yeah 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 Tchau, tchau.